Falar de saúde agora, a gente vai para a entrevista da semana, um mês para falar de prevenção do câncer de mama. Se acompanhou aqui nas nossas reportagens também, o outubro rosa vai chegando ao fim. Com uma entrevista da semana, a gente tenta falar das perspectivas para as pacientes brasileiras. A gente foi saber se o Brasil oferece boas possibilidades para quem recebe o diagnóstico de câncer de mama. A gente conversa hoje com a doutora Fabiana Barone Macdice, cirurgião-oncologista e diretora de mastologia do AC Camargo Cancer Center. Doutora, em que pé a gente está no Brasil quando a gente fala de tratamento de câncer de mama? Que perspectivas a gente oferece hoje para as pacientes? Quando a gente fala sobre tratamento, se você for imaginar se uma paciente deveria fazer um tratamento aqui no Brasil ou fazer fora, que eu acho que talvez seja nesse contexto a sua pergunta, nós estamos extremamente bem em relação a tudo que existe de melhor nas práticas médicas e que existe fora do país. Então, nós temos a possibilidade de oferecer para as mulheres brasileiras tratamentos de ponta, nós temos a possibilidade de realizar as melhores cirurgias, as melhores práticas, o uso das melhores drogas. No entanto, nós temos um país muito grande. Então, é claro que existe uma diferença entre regiões, talvez em relação ao acesso, então onde a paciente vai realizar o seu tratamento ou a distância de um tratamento. Mas nós temos a disponibilidade, nós temos hoje no Brasil os melhores tratamentos possíveis. Quando a gente olha para o tratamento ao longo dos últimos anos no Brasil, o que evoluiu? Os tratamentos têm melhorado bastante. Nós fizemos um estudo aqui na instituição, onde nós avaliamos as nossas pacientes tratadas na instituição desde a época de 2000, desde o ano de 2000. Então, nós analisamos 10 anos de tratamento nessas mulheres. E o que a gente percebeu é que houve uma melhor resposta em relação à sobrevida, ou seja, as pacientes estavam mais curadas, a gente tinha uma porcentagem de mulheres curadas, um maior número nas pacientes tratadas mais atualmente. Ou seja, quando a gente fez a comparação dos tipos de tratamento, os tratamentos foram evoluindo. Nós tratamos as pacientes hoje de uma forma mais integrada, de uma forma onde a gente consegue tratar a paciente a paciente, de acordo com a biologia do tumor, com as características da paciente e do tumor, e a gente consegue oferecer melhores taxas de cura para as pacientes com os tratamentos mais atuais. Então, eu acho que a perspectiva é muito boa.